E aí, beleza pessoal? Sou o Fábio da Eletrotec Cell. Eu vim te trazer para vocês hoje aí um vídeo sobre um problema aí que dá sempre no Moto G2. É um problema aí de logo infinita. Então você liga o aparelho e ele fica travado aqui na logomarca da Motorola, no M e não sai disso. E você instala software, passa ROM aí e o problema continua. Então eu vim passar para vocês aqui para vocês analisarem o setor que costuma dar esse problema aqui de logo infinito. Então eu desmontei ele já, conectei na fonte aqui. Então eu uso uma adaptação que eu fiz com o cabo de uma bateria aí, a bateria do Moto G. Então eu cortei e soldei uns fiozinhos para poder auxiliar aqui, para poder ligar o aparelho. Então deixa eu ligar ele, ele está ligando aqui, deixa eu mudar ele aqui para vocês verem a logo. Pode ver que ele está consumindo lá o consumo de corrente, e o aparelho está tentando reiniciar. Vocês vão ver que ele não vai sair da logomarca aqui da Motorola. Você pode aí passar ROM, fazer o que for aí, que mesmo assim ele não vai sair desse loop infinito. Então vamos aguardar mais um pouco aí, só para vocês perceberem que não sai da logo, pessoal. E principalmente o pessoal que está iniciando, às vezes pega um problema desse, passa aí vários softwares e não resolve o problema. O pessoal aí que é mais velho de bancada, às vezes já até sabe disso, mas eu vou estar explicando o porquê que isso ocorre. Às vezes sabe resolver, mas também não sabe explicar como que ocorre esse problema aqui de logo infinita. Então fica nesse looping aqui, pessoal, ele não liga. Ele chega a travar aqui no 50, no caso 500 miliamperes aqui. E não liga o aparelho, e fica travado aqui no consumo, praticamente 500, 490 miliamperes de consumo de corrente. E não liga, não sai da logo, pessoal. Então eu vou estar explicando o porquê disso. Deixa eu desconectar ele aqui. É o seguinte, pessoal, tem vários fatores aí que o aparelho trava na logo. Então pode ser realmente o software, beleza? Então você passa o software e volta a funcionar. E nesse caso aqui, também há vários fatores na placa aí que influenciam o aparelho ficar travado na logo. Então eu vou estar passando um para vocês aqui. Que eu descobri, analisando aqui, testando. Então eu descobri esse problema aí. Acontece o seguinte, pessoal. Quando dá problema, deixa eu aproximar aqui. No sensor de proximidade, aqui na parte receptora, ou seja, o fototransistor. Porque ele tem um LED infravermelho, que é o emissor de luz infravermelha. No caso aí, o olho humano não consegue enxergar essa emissão de luz infravermelha. E ele possui aqui um fototransistor, onde a base do transistor vai receber a luz emitida pelo LED infravermelho. Então essa luz aqui, ela sai, bate no objeto. Ou seja, pode ser o seu rosto ou qualquer outro objeto. Essa luz é refletida e é captada aqui pela base do fototransistor. Eu vou estar explicando melhor para vocês aqui. Então esse sensor aqui de proximidade, quando o fototransistor, ele queima, ou seja, ele vai dar curto. Ele vai aterrar aí o pino da CPU. Então com isso fica travado na logo. Então o que acontece, pessoal? Toda vez que vocês... Acontecer em um Moto G ou qualquer outro aparelho, não precisa ser especificamente um Moto G. Isso serve para qualquer marca ou modelo de aparelho. Então o fototransistor do sensor de proximidade queimou, ele vai ficar travado na logo, não vai sair. Então quando travar na logo, pessoal, vem e desconecta. Desconecta aqui o sensor de proximidade. Sendo ele aí de flex, você vai desconectar. No caso aí, se for o sensor soldado na placa, você vai ter que tirar ele. Ok? Tem que tirar, não tem outro jeito. Você pode resolver o problema aí de logo infinito, retirando ele. Então agora eu vou ligar o aparelho de novo, para vocês perceberem aí que o aparelho vai funcionar normalmente. Então depois eu vou estar explicando para vocês aqui, né? Eu vou virar a câmera para a TV aqui. Eu tenho a imagem do sensor, né? Então eu consigo explicar aí mais facilmente para vocês. Então eu vou deixar ele iniciar, pessoal. Vocês vão ver que o consumo de corrente aqui, ó, vai ficar normalizado, não mais travado aí em 500 miliamperes, né? Olha lá, já está iniciando, pessoal. Então devido ao sensor aqui, ó, sensor de proximidade, né? Uma falha aí no fototransistor, ocasiona o travamento na logo aí do aparelho, né? Fica no loop infinito. Olha lá, o aparelho já ligou. Normalmente, ó. Então o sensor de proximidade, ele influencia aí no ligamento do aparelho, pessoal. Então eu vou estar explicando para vocês, né? Vou até deixar ele ligado aqui. Deixa eu virar a câmera, eu vou estar explicando para vocês, né? O porquê que isso ocorre. Deixa eu virar aqui, pessoal, né? Para a TV. E vou apagar a luz aqui para ficar melhor para vocês visualizarem. Então aqui, pessoal, como que funciona aí o sensor de proximidade, né? Como vocês podem ver, né? Aqui, ó, entra do lado direito aqui, entra 4 volts. Aqui, ó, entra 4 volts proveniente da bateria, pessoal. Então esses 4 volts aqui, né? Essa tensão aqui é a tensão V-Bat, né? Proveniente da bateria. Ela entra, se divide, né? Passa pelo resistor aqui R1 e R2, né? Que vai limitar aí a corrente para o LED infravermelho. Então o LED aqui, ó, Nodo e Catodo. Né? Esse LED aqui, automaticamente, né? Ele já emite luz, né? Uma luz aí que o olho humano não consegue captar, né? E ao bater no objeto, pessoal, automaticamente, essa luz aqui é captada, né? Pela base do fototransistor, né? Então como se fosse um transistor comum, né? Um transistor aí bipolar, só que a base dele não recebe corrente. Então a base dele é sensível à luz infravermelha emitida pelo LED. Então automaticamente a tensão já alimenta tanto o LED quanto o coletor do nosso fototransistor, né? Nosso fototransistor, né? E o emissor do fototransistor, né? Está ligado ao terra juntamente com o catodo do nosso diodo. Então esses dois aqui são comuns, né? Ligado ao terra. Automaticamente, pessoal, o 4 volts, né? Ele vem aqui para sair da out aqui, ó. Esse pino out aqui vai lá para a CPU, né? Então a CPU está recebendo uma tensão positiva, né? Ou seja, a tensão é proveniente da bateria. 4 por volta de 4 volts aí, né? Essa tensão já está existente na saída out aqui, levando até o pino da CPU. Quando você faz uma ligação, pessoal, né? O LED já está emitindo a luz. Ao aproximar, né? Do seu rosto, essa luz aqui, ela bate no seu rosto e volta. Automaticamente é captado pela base do fototransistor. Então essa base aqui, ao incendiar uma luz sobre ela, né? O coletor fecha com o emissor. Então aqui é como se fosse uma chave aberta. Quando chega a luz aqui, essa chave aqui automaticamente fecha essa linha. Então vai ter uma ligação entre o coletor e o emissor. Como o emissor, pessoal, está ligado no terra, automaticamente fechando a chave, vai aterrar a linha positiva, né? Que está indo lá para o pino da CPU. Então aterrando aqui essa linha que vai para o pino da CPU, automaticamente a CPU identifica que o pino foi aterrado, né? Porque no entanto estava positivo. Automaticamente aterrou o pino, né? A CPU interpreta como alguém se aproximou do sensor, né? E manda apagar a tela. Apaga-se a tela, né? Para poder economizar energia, né? Para a tela não ficar acesa. Automaticamente a hora que você desaproxima, né? Afasta o aparelho do rosto. Automaticamente a luz emitida pelo LED infravermelho não mais vai bater em algum obstáculo. Então a luz vai embora para o espaço. Não refletindo essa luz, a base aqui para de receber a luz, automaticamente ela interrompe a chavinha aqui que estava interligando o coletor com o emissor, né? E não mais esse pino volta a ser aterrado, né? Então volta a ser positivo, né? E quando o pino volta a ser positivo, né? A CPU interpreta o parável de aterrar o pino, né? Voltou, né? O VCC no pino. Então automaticamente volta a acender a tela, ok? Só que no momento, pessoal, né? Que esse fototransistor aqui, ele está em curto, né? Ele dá problema e está em curto. O que acontece? A hora que você liga o aparelho, o coletor já está ligado no emissor, né? Porque se ele queimar, pessoal, a chave vai ficar fechando, né? Entre o coletor e o emissor. Então a hora que você liga esse pino aqui, que era para ser positivo, né? Para poder, a hora que você faz ligação, aí sim aterrar aqui, ele já está aterrado, né? Por quê? Porque o fototransistor está em curto. Então ele já aterrou a saída aqui para a CPU, né? E com isso a CPU interpreta o quê? Que o pino já está aterrado. Então não deixa o aparelho ligar, né? Porque está havendo aí um problema, né? Então não deixa a tela reiniciar, né? É como se fosse o aparelho ligando, né? E já ter algum rosto, alguma coisa aqui, né? Já fazendo com que a luz incidisse aqui sobre a base. Então ele interpreta aí o pino aterrado, né? E não deixa o aparelho ligar. Beleza, pessoal? Então é assim que funciona o sensor de proximidade. Beleza? Então tem gente aí que acha que é dois LEDs ali, ó. Um que emite e outro que recebe. E não sendo isso, né? É um LED emissor de luz infravermelha, né? E automaticamente aí um fototransistor, onde a sua base é sensível à luz infravermelha. Ok, pessoal? Então esse aí foi mais um vídeo aí que eu trouxe para vocês. É explicando aí o motivo, né? De travamento na logomarca. Então principalmente o pessoal que está iniciando agora. Não tem muito conhecimento, né? Nessa área. Então é bom estar passando nessa informação aí. Para auxiliar no dia a dia. Beleza? Eu queria passar para vocês aí. Quem quiser estar adquirindo meus cursos. De reparos avançados em placas. Tanto de smartphones, né? Quanto de iPhone. Eu tenho os dois cursos online aí. Quem quiser maiores informações. Só está falando com a Cris. Vou deixar o número dela aqui, ó. Do WhatsApp. É o 18-9176-99176-2771. Beleza, pessoal? E também tem o nosso curso presencial, né? Nosso curso avançado aí. De reparos em placas de smartphones. Modalidade presencial. Quem quiser maiores informações. É somente aí passar um zap para a Cris. Que ela dá maiores informações aí. Valores. A grade aí dos cursos. Todas as informações aí. Que você quiser de informação. Beleza, pessoal? Então valeu aí. Espero ter ajudado o pessoal. Se inscreva no canal. Deixe seu joinha, pessoal. Do lado aí tem um sininho. Então clica no sininho aí, pessoal. Que toda vez que a gente fizer um vídeo. Automaticamente já vai ser emitido aí para você. Avisando que a gente fez um novo vídeo. E você já possa visualizar. Beleza? Então deixando também o seu joinha e o seu like. E se inscrevendo no canal. Dá uma ajuda grande aí. Para que a gente possa sempre estar crescendo. E fazendo vídeos novos. Beleza? Então valeu, pessoal. Até o próximo vídeo aí. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.